Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Acaba de chegar um comunicado da famosa atriz da Globo, Heloísa Perissé, aos 53 anos. Após a atriz Heloísa Perissé descobrir um câncer de glândula salivar do nada após fazer um clareamento de dente, a famosa atriz da Rede Globo usou suas redes sociais para contar para seus seguidores que está com a saúde em ótimo estado. Após o exame de PET scan que era primordial para saber se o câncer havia sido eliminado completamente da sua vida. Ouça o que Heloísa Perissé diz sobre o resultado. Ele não quis falar, mas disse, a foto vai dizer tudo. Sucesso! Obrigado senhor Gilberto Castro Júnior. Diz Heloísa Perissé e continua. Queria te agradecer por me ajudar a enfrentar isso que eu passei. E você ali do meu lado, minha irmã me ajudando, me fazendo companhia. Não tenho nem como agradecer, que Deus te abençoe cada vez mais. Que você merece, agradeceu Heloísa Perissé. E você, conhece o trabalho da atriz Heloísa Perissé? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. Você conhece alguém que já passou por algum tipo de câncer e conseguiu vencer essa enfermidade? Conte aqui nos comentários. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.